Livro, Desejo Imortal Autora, Isabelle Neal Sinopse, Vamptown, uma cidade costeira turística e muito bonita que abriga vários segredos. O que era pra ser só uma nova cidade para Kate Santana, acaba sendo um lugar cheio de mistérios e segredos do passado. Kate é uma garota de 17 anos e cursa o terceiro ano no ensino médio, ela é uma garota destemida, corajosa e espontânea. Antes ela levava uma vida normal até seu caminho se cruzar com os irmãos Wilders. Nessa cidade, um ciclo vem se repetindo há séculos, onde uma guerra entre humanos e vampiros estoura e causa um verdadeiro banho de sangue na cidade e depois disso um Wilder mata-se próprio irmão por causa do amor por uma Santana. E por isso, Kate tenta ao máximo impedir que Mason e Helf cometam uma besteira, mas será que ela conseguirá salvar-los do que o destino tem preparado para os três? A vida de Kate vira de cabeça para baixo quando ela é salva por Helf Wilder, que é um vampiro recém-transformado. A cidade de Vanptown tem uma lei onde qualquer vampiro encontrado nos limites da cidade deverá ser executado e quando Kate descobre o que Helf é, já é tarde demais, já que Helf e Mason já haviam roubado seu coração. Mas amor a três não dá então Kate deve decidir entre um humano e um vampiro, se ela passará a eternidade ao lado de seu amor ou se passará ao lado da sua verdadeira paixão o resto de sua vida.